Rádios dizem ter prova para contestar o relatório usado por Bolsonaro contra a TSE. Bom, mas antes da gente terminar de ler essa notícia, o fato é que a campanha do Bolsonaro fez uma denúncia dizendo que mais de 150 mil inserções foram deixadas de serem passadas nas rádios em todo o Brasil. E eles apresentaram provas, ao que parece alguma coisa errada realmente aconteceu nesse sentido, realmente foram colocadas menos propagandas para o Bolsonaro do que para o Lula. Isso é grave, o fato disso acontecer, porque é lei eleitoral que todo mundo tem que ter o tempo igual, por lei, então isso seria quebrar essa lei, e se isso aconteceu por culpa de qualquer pessoa, isso ou vai cair no colo do TSE, que é o órgão responsável por garantir a lisura das eleições, garantir que tudo ocorra, com certeza é uma batata quente que cai no colo deles, mas nesse momento está todo mundo assim, meu Deus, isso é quente, é uma batata quente, fudeu, quem que vai segurar essa porra? Então está todo mundo jogando batata quente para o outro. Tem gente tentando jogar para o Lula, tem gente tentando jogar para o Bolsonaro, tem gente tentando jogar para o TSE, ninguém quer ser dono da batata quente, é o que está rolando. Bom, quem também não quer ser dono da batata quente? As rádios, entendeu? Porque as rádios agora estão sobre investigação, em teoria, porque se elas podem estar envolvidas num esquema para favorecer um candidato em ter detrimento ou outro, que é ilegal perante a lei eleitoral, eles podem se fuder muito aí, nesse jogo político muito louco que a gente está vivendo. Então vamos lá, os dados dos relatórios encaminhados pela coligação de Jair Bolsonaro para o TSE, com alegações de suspeita de inserção eleitoral do presidente em estados nordestes, são contestados por ao menos três das oito rádios citadas pela campanha. Rádios apontam diversiências entre os números e horários das inserções identificadas pelas empresas, pela empresa Audiense, contratada pela campanha do Bolsonaro, que foi realmente veiculado. Alegam que possuem gravações dos dias citados no relatório e que estão à disposição da autoridade. Bom, estão tentando tirar o deles da reta, e falar, não, a gente tem provas aqui provando que a gente fez certinho o negócio. Vamos descer ali para eu continuar lendo. A lista de inconsistências inclui inserções que, segundo a empresa, teriam sido vinculadas entre 7 e 7 e 20. Esse horário é destinado à propaganda em bloco de horário eleitoral gratuito, portanto não tem previsão de inserções comerciais. Interessante. Ué, mas e daí? Está muito complexo essa parada. Às vezes eu sinto que eu não sou, não consigo entender exatamente. Então, é que eu acho que a parte de cima aqui você tinha entendido errado. Quer ver, ó? As Rádios apontam divergências entre o número e os horários das inserções identificadas pela empresa Audiense. Eu acho que essa empresa não está defendendo as Rádios, ela está defendendo a alegação de que não foi passada as inserções no horário correto. Sim, sim. Aí os caras estão falando que entre 7 e 7 e 20 da manhã passou, porém esse é o horário eleitoral gratuito e não conta. Então... Mas ele está indo contra as inserções comerciais ou do horário eleitoral gratuito? Eu acho que ele está reclamando que no horário que era para ter inserção, inserção que não é gratuita a favor do Bolsonaro, não teve. Tá ligado? E acho que os caras estão falando que eles têm gravações provando que não teve. E não que teve. Entendeu? Essa defesa está meio esquisita, está indo para uma tecnicalidade, tá ligado? Não, eles estão falando que foi de um horário e que foi outro. Mas eu vi as listas lá de coisas do TSE, tem muita coisa, muitos nomes faltam, tipo, muitas inserções faltando do Bolsonaro mesmo. É, parece que eram muitas mesmo. Então acho que a divergência não vai dar para notar, assim, de tipo, ah, cinco minutos o que era para ter passado não passou. Acho que vai ser muita coisa. Eu não sei, eu não entendi muito bem essa defesa deles. Estão falando que estão em outro horário, que eles estão alegando que era um horário e mas não é outro. Ficou confuso para mim. Você entendeu? Eu não entendi. É, não sei se eu entendi também. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa aqui. Às vezes a gente é burro, não está conseguindo entender. Mas eu não entendi qual foi a, tipo, a contraprova que eles deram, tá ligado? É. Ó, vamos ler. A prova não era que tinha algumas em horários errados. A prova era que tinha faltando um monte, né? Faltando um monte, não é? Então, o que eu entendi do que a gente leu é assim, os caras acusaram que não teve as inserções, a rádio para se defender falou, não, tal hora teve. E aí os caras estão falando, essa hora que teve é horário eleitoral gratuito. Não estamos reclamando desse horário, estamos reclamando dos outros, tá ligado? Aparentemente é isso. Não entendi. Bom, esquisito essa parada aí, para ser sincero. É, vamos terminar de ler, às vezes vai fazer mais sentido. Porque a única, o único direito que as rádios têm é sobre, tipo, o único direito que as campanhas têm é sobre horário gratuito. O comercial, eles não têm direito. Ou tem? Puta aí, aí já está complexo demais. Ali ela é meio complexa, então a gente não sabe exatamente como funcionam as coisas, pelo menos eu não sei. Então aí fica difícil de entender, para ser sincero. Ó, conforme apontado pela Folha, o material sobre rádios enviado pela campanha de Bolsonaro não comprova a alegação de prejuízo ao presidente nas inserções. A fragilidade se deve principalmente à forma de análise da programação, que considera transmissão via internet. É, aparentemente os caras estão falando que a alegação é falsa, né? É, falando que é porque eles consideram a transmissão via internet, ou seja, os dados são das coisas da internet, e a rádio que toca no rádio não foi. Os caras estão falando, ah, mas nós temos programação na internet, na internet passou. Tipo isso. Sei lá se é isso também. Eu acho que é o contrário, cara. Eu acho que eles estão falando que os dados foram feitos por software, ou seja, eles pegaram as informações na internet, ou seja, eles compararam com dados que estão na internet, mas por que isso seria um problema? Tá vendo? É estranho essa defesa. Tipo, a verdade é que ninguém sabe o que aconteceu ainda. Já tá esquisitinho. Tá esquisito. Parece que não é contestado. Sabe qual que é o outro problema? Teve um cara do TSE que foi exonerado, mano. Quer que eu jogue essa notícia aqui pra ver? Joga aí, joga aí. Aí, ó. Ó, teve um servidor que foi exonerado por assédio e alegações... E aí ele fez uma alegação, tipo, o cara foi exonerado, ou seja, demitido. Ele era responsável por a coordenação dos negócios da rádio lá. Ele foi demitido. E aí, tipo, depois que ele foi demitido, ele foi pra Polícia Federal prestar depoimento. Tá ligado? Isso é muito estranho, mano. Aí ele falou que sofreu, aparentemente, assédio, só que aí agora os caras tão falando que é tudo mentira, né? Então, não é verdade... Não é que ele sofreu assédio. Ele falou que ele foi demitir... Tipo, o STF tá falando, não, a gente demitiu ele por causa de... Ele tá fazendo assédio, entendeu? Mas... E ele também tá falando que sofreu assédio, cara. Esse negócio tá... Tá complicado. A verdade é, tá dando uma merda muito gigantesca, velho. Tá dando uma merda muito gigantesca. E é difícil saber o que é real e o que não é. Tá foda de achar as informações, né? Sim, sim. E é porque é muita coisa que vai aparecendo e cada um aponta uma coisa, tá ligado? Mas eu acho muito estranho. Tipo, na hora que deu essa merda, alguém ia ser demitido, prova que alguma merda aconteceu mesmo. Se tivesse acontecido tudo normal, o cara não tinha sido demitido. Eles tinham defendido, falaram, não, aconteceu tudo normal. As rádios colocaram todas as inserções que eram pra colocar, deu tudo certo. Mas não foi isso que aconteceu. Eles demitiram o cara. Então, tem caroço nesse angu. E algum erro foi cometido lá. Agora, por quem? Foi a campanha do Bolsonaro que não mandou as inserções pras rádios. Foi as rádios que estavam em colunho com alguém pra prejudicar o Bolsonaro. Foi o TSE que fez alguma coisa. Então, a gente sabe que alguma merda aconteceu, mas a gente não entende exatamente o que aconteceu, quem é responsável, né? Olha lá, falando que são falsas e criminosas. Então, agora eles estão tentando acabar com a reputação do cara que foi na polícia. Ele foi na polícia pra falar que, mano, que alguma coisa errada está acontecendo no TSE. Que ele tá sofrendo pressões políticas lá. Entendeu? Isso aí é preocupante. Significa que talvez tem alguma coisa errada acontecendo no TSE. Pra ter um cara indo na polícia com medo da... Ele falou que tava com medo de morrer. Tá ligado? Aí eu fico pensando, mano, tem algum esquema aí que é gigantesco e, porra, a gente acabou de descobrir uma merda que esse esquema produziu. Que vazou. Porque se fosse só uma denúncia furada da campanha do Bolsonaro, eu acho que não estaria dando essa merda toda, de gente sendo demitido e o caralho, tá ligado? Eu acho que é uma coisa mais grave ainda. Mas eu não consigo entender ainda o que tá acontecendo. Tipo, quem que impediu das inserções irem pro rádio? Foi o Bolsonaro que não mandou? Quem que foi? Foi o TSE que impediu? Foi a rádio em colunho com o opositor? O que que tá rolando? Eu não sei. Mas alguma coisa rolou. Isso eu sei. Alguma coisa séria e grave aconteceu. Mas o que e quem é responsável? Não sei. Não sei. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais. Mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá.